Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje eu vim fazer a tag chatice literárias. Todos os créditos de onde eu vi, quem criou e quem traduziu, vão estar aqui embaixo na descrição, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, livro que você achou que seria legal, mas foi um saco. E o livro que eu escolhi foi As Confissões das Irmãs Sullivan, que é um livro de leitura bem recente. Eu achei que ia envolver mistério, talvez até alguma questão policial, mas não é nada disso. Dois, livro que todos dizem que é fantástico em você... E pra essa categoria eu escolhi Leite Derramado, do Chico Buarque. E eu não gostei, gente. Eu li e eu achei tão... Três, livro que tinha tudo para ser bom, mas é chato. E eu escolhi Vá Cláudio e Lena porque eu não gostei também. E eu acho que eu tenho um problema com questão de romance. Ele tem umas horas que fica legal, assim, sabe? Mas o contexto dele não me desceu e eu preciso reler porque eu acho que o livro é bom, mas na época que eu li, não foi tão bom assim pra mim. Quatro, livro com o personagem principal intragável. E pra essa categoria eu escolhi a querida Ivone de Uma Escolha Imperfeita, porque essa mulher é uma nincomaníaca que transa em todos os lugares e não conta a história dela. Apenas por isso, querida Ivone. Não é nada pessoal, apenas que você transa demais. Cinco, livro com um fim terrível. E eu escolhi este queridinho meu, Convergente. O livro já não é muito bom, né, gente? Eu já não gosto muito. E o final foi tão normal... Não, tipo, normal pra uma trilogia, né, distopia e tal. Foi normal de, tipo, sem graça. Seis, universo que você nunca gostaria de morar. Com certeza, eu nunca gostaria de morar nesse futuro que acontece Battle Royale. Ter esse medo de saber que minha sala do nono ano poderia ser chamada pro programa, viveria no universo Jogos Vorazes, mas não desse. Sete, livro que você tem no instante, mas tem medo de ler por parecer chato. E eu escolhi Raven Boys, da Max Tfader. Eu adoro a capa, tenho essa questão de fantasia e tal, mas eu morro de medo de ler e ser chato, ser boring, sabe? De, ai, arrastado, enfim, não sei o quê. E última pergunta, livro que tinha tudo pra ser chato e foi bem legal. E eu escolhi Mentirosos, da E. Lockhart, justamente pelo começo não ser tão engrenado assim, ele demorar um pouco, mas que do meio pro final ele fica excelente. Então ele tinha tudo, tudo, tudo pra ser chato e foi incrível. Pra mim, foi incrível. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Comenta aí qual livro que vocês pegaram pra ler, achando que ia ser muito, muito, muito chato e foi bem legal. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.